Este lugar vai tremer Deus está neste lugar Ele está neste lugar Isso é coisa de Deus Deus vai fazer maravilha Milagre para acontecer Este lugar vai tremer Quem está dentro não quer mais sair Está querendo entrar Que glória neste lugar Música Tem crente saltando de tanta unção Tem crente dançando tal qual linha Abra a boca profeta Deixa Deus te usar O lugar está cheio de fogo e glória Neste lugar O lugar está cheio de fogo e glória Neste lugar Música 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 Música